Oi, vocês sabem que eu tenho uma fábrica de carrinhos de espetinho, de cachorro-quente, churrasqueiras a carvão, trailers, triciclos foodbike, não é isso? Por sinal, aproveite e deixe um like, se inscreva no canal, deixe comentários. Mas o motivo que eu estou aqui hoje não é por conta disso, não. Eu gosto de trabalhar lá na fábrica com bota, porque a gente tem que ter segurança e porque, na verdade, o inox corta muito, fura muito e tem ribites e tal. Então, por conta disso, eu uso bota. Mas a bota, quando sua, aí você bota ela para secar, eu boto junto da piscina e tiro as línguas, que o pessoal chama, né, aí lavo e deixo secando. E, normalmente, eu deixo elas penduradas com um pregador. Não sei se aí, na terra de vocês, vocês chamam também de pregador, mas é, eu vou mostrar o que é. Então, resultado. Mas acontece que aqui, eu tenho, eu crio muitos cachorros e eles são verdadeiros emeliantes. Resumindo, quem cria pet sabe que pode acontecer algum contratempo. Então, é por essa razão que eu estou mostrando aqui as botas, ó. As botas permaneceram inteiras. Eles não comeram as botas, não. Tá vendo? São novas, tá vendo? Isso aqui tem aquele negócio de aço aqui dentro. Mas, em compensação, as benditas línguas, vocês vão lhe convir que elas estão um pouco danificadas. Essa até está um pouco menos, certo? Aqui está o pregador, para vocês verem como são as coisas. Aí você chega para mim e diz, imagina, tu está com raiva? Não, eu botei e fui para rir, porque eu sempre fui um cara prevenido. Então, eu não sou muito, eu não gosto muito de jogar as coisas fora. Eu concordo. Então, quando minha namorada fez uma limpeza e queria jogar, que eu tive aquela doença maldita dessa pandemia e fui para a UTI. Então, ela fez uma limpeza aqui em casa e não sei o quê e jogou um monte de porcaria fora, realmente. Mas, as línguas dos outros sapatos eu pedi para serem guardadas. Então, foi por isso que aqui eu coloquei outras línguas que eu não vou tirar, mas já estão aqui de outros sapatos. Então, para que danado eu vou brigar com os bichinhos? Mas, que eles são danados, são. Entendeu? E quem tem PET sabe muito bem o que eu estou falando. Aproveitando um feliz 2022 para vocês. Espero que vocês consigam alcançar todos os seus sonhos e corram atrás dos seus objetivos. que seja um ano de muita saúde, fé, compreensão e que vocês se aproximem mais de Deus. Se puderem, deixem um like, comentários e divulguem o canal. Ajuda aí o Coroa. Eu estou precisando de seguidores. Ok? Um abração para vocês.